Música Câmara.com você realiza palestras em escolas aqui de Jaraguá do Sul. O vereador pede celeridade no plano de arborização do município. Secretaria divulga ações e investimentos para cultura e esporte em 2018. O vereador comemora a implantação da rede de vizinhos no interior de Jaraguá. Esses e outros destaques você vai rever a partir de agora. Música E o programa Câmara.com você esteve na escola Alvino Tribés no começo desta semana. Na segunda-feira dia 2 de abril no período matutino e noturno cerca de 110 alunos do terceiro ano do ensino médio da escola de educação básica Alvino Tribés acompanharam a palestra sobre as competências e atribuições do poder legislativo municipal. A equipe do programa Câmara.com você propiciou aos estudantes um momento de discussão sobre o cenário político desmistificando o trabalho realizado pela Câmara de Vereadores ao explanar as competências de cada um dos poderes constituídos no Brasil. A educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autônomas, solidárias, que conheçam e exerçam os seus direitos e deveres. Para o estudante Daniel Cardoso do Nascimento foi um momento para aprender mais sobre política e esclarecer dúvidas. Ah, eu acho bom a gente saber um pouco da política, né, porque é importante para o nosso país e para todo mundo, né, para a sociedade. E é bem interessante a gente saber o que está acontecendo na cidade, no país, é interessante. O aluno Fernando Torizani Bis também acredita que o Câmara.com você auxilia no entendimento sobre o processo político e a competência dos poderes. A gente, como está entrando na era agora da votação, que a gente vai ter que oferecer a nossa voto para os políticos, é interessante a gente saber o que eles fazem lá dentro, como eles utilizam o nosso dinheiro. Esses alunos participarão de uma sessão na Câmara de Vereadores no dia 8 de maio, momento em que, além de assistir de perto o trabalho dos vereadores, poderão ainda usar a tribuna para realizar algumas reivindicações de melhorias para a sua comunidade. Foi aprovado em segunda votação o PL que modifica a lei do transporte escolar aqui do município. O projeto de lei nº 45 de 2018, de autoria dos vereadores Arlindo Rincos e Ronaldo Magal, altera a Lei Municipal 4.150 de 2006, retirando a exigência de as crianças beneficiadas pelo programa de transporte escolar municipal residirem, no mínimo, a 3 quilômetros de distância da escola onde estudam, e ampliando o benefício a todos que estejam cursando do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. O vereador Eugênio Juracek abordou, nesta semana, a importância da ecoterapia em processos, de reabilitação. Eugênio Juracek afirmou que o Sistema Único de Saúde, ao implantar várias modalidades de práticas integrativas, acabou esquecendo a ecoterapia, que ajuda muitas pessoas a se reabilitarem fisicamente, principalmente crianças com paralisia cerebral. O vereador disse que vai fazer uma moção de apelo para que os deputados federais intercedam pela inclusão dessa modalidade no SUS. Jaime Negrebon relatou ter sido cobrado por moradores dos bairros Raul e Barra do Rio Serro, por conta da reposição de pontos de ônibus. No Raul, a demanda é na Rua da Abolição, e na Barra, o pedido é pelo ponto de ônibus que fica na Rua Pastor Alberto Schneider. Ambos os abrigos estão muito danificados. O vereador Celestino Klinkowski foi autor de duas indicações nesta semana que pedem consertos em uma via e também uma ponte na localidade de Macuco Pequeno. Segundo ele, as chuvas da semana passada destruíram a ponte e a estrada que dá acesso à comunidade. Klinkowski ainda afirmou que o ideal seria construir uma ponte de concreto para que esses percalços não voltem a ocorrer no local. Jaime Negrebon também lamentou os alagamentos ocorridos em vários locais da cidade na quinta-feira passada. O vereador Arlindo Rincos pediu ao Executivo celeridade no atendimento de uma de suas indicações que pede a instalação de uma lombada física na Afonso Nicoluzzi, no Raul. Rincos mostrou fotos de mais um acidente ocorrido nessa rua, próximo à Universidade Católica, e afirmou que essa situação é recorrente no local. O vereador Pedro Garcia, líder de governo na Câmara, contribuindo com a discussão, ressaltou também que está solicitando ao Executivo obras que garantam mais segurança no trânsito da cidade. Essa aí já foi indicação ano passado. Nós pedimos para fazer uma lombada, exemplo, daquela da rua Amazonas, com a prefeita... A esquina elevada. Aquela... Ali onde sai do Centro Vida, né? A José Menderfer, idêntica àquela. É a única coisa que vai se solicitar devido à grande movimentação da faculdade. A vereadora Anderson Kastner pediu durante a semana, no momento da palavra livre, celeridade no processo de arborização aqui do município. Dando continuidade ao seu projeto Jaraguá Mais Linda, Anderson mostrou na sessão ordinária da terça-feira fotos de lugares da cidade que precisam de arborização. Alguns dos locais tiveram árvores retiradas e ainda não repostas. Em outros, há o espaço na calçada para o plantio, mas ainda não há nenhuma planta. Kastner afirmou que não é contra o corte de árvores na cidade, até porque há situações em que elas prejudicam a fiação e a passagem de pedestres. O plano de arborização para Jaraguá, que não vem há muito tempo, há muitos anos, está faltando esse plano para definir onde plantar, que tipo plantar, qual espaçamento deixar. E é isso, eu vim discutir esse problema que nós temos, porque a árvore é o bem-estar, é o ar puro, a nossa cidade sofre muito em função do clima muito quente. Então, com certeza, isso tudo vai ajudar em muito. O vereador Eugênio Jurasec está comemorando a implantação do programa Rede de Vizinhos no interior aqui da cidade. Segundo o Jurasec, a iniciativa, que consiste na organização dos moradores em ações de vigilância e monitoramento de atitudes suspeitas nos bairros, buscando mais segurança para estas localidades, já conta com mais de 60 inscritos. A Rede de Vizinhos tem o apoio da Polícia Militar. E, segundo o vereador, uma reunião já está agendada para os próximos dias na comunidade Martim Lutero, no Garibaldi, a fim de explicar aos moradores como vai funcionar o projeto por lá. Então, agora a gente vai fazer uma reunião com o capitão Piloneto, com o pessoal da polícia, para que a gente consiga fazer esse projeto para a segurança no interior. O programa Câmara Ponto Com Vocês esteve, nesta semana, também, na escola Lilian Airoso Exler, na Figueira. Cerca de 40 alunos, divididos no período matutino e vespertino, acompanharam as explicações da equipe da Câmara de Vereadores sobre as atribuições do Poder Legislativo. Os alunos expressaram suas dúvidas com relação à obrigatoriedade do voto e também puderam esclarecer algumas dúvidas relacionadas às competências dos vereadores. Eu achei interessante, pois mudou meu pensamento. Eu pensava mesmo que todos os políticos eram corruptos e que eles só roubavam da sociedade, que nossos impostos iam para lá e eles não faziam nada. Eu achei uma palestra bem intuitiva e ela tem uma explicação bem vasta, assim, para a pessoa comum, a pessoa que ainda é muito inteirada nesses conceitos de política, mas focada no jovem. E a secretária Natália Lúcia Petri divulgou nesta semana as ações da pasta de cultura e esporte para o ano de 2018. A secretária municipal de cultura, esporte e lazer, Natália Lúcia Petri, participou da sessão ordinária desta quinta-feira, atendendo ao requerimento assinado pelos vereadores Anderson Kastner, Celestino Klinkowski, Eugênio Juracek, Isair Moser, Jackson José de Ávila, Jaime Nergebon, Marcelino Carlos Gruner e Ronaldo Magal, Natália fez um balanço das ações desenvolvidas pela pasta em 2017 e o que está projetado em termos de ações e investimentos no esporte e na cultura para este ano. 2017, apesar de todas as dificuldades financeiras encontradas pela secretaria, pelo momento difícil que encontramos a prefeitura, foi um ano bem produtivo, iniciamos com poucos recursos, pessoal bastante reduzido, de 78 cargos comissionados para 21, o que resultará em 14 milhões de economia nos quatro anos, são números bem significativos, mas ainda assim, com pouco orçamento, com pessoal reduzido, mas uma equipe muito qualificada e com a busca de parceiros, as entidades culturais, esportivas, nós conseguimos vencer um calendário de mais de 300 ações. A matéria completa com os números e projetos está no nosso site. O vereador Eugênio Juracek agradeceu ao executivo pelas obras de reparo na ponte localizada na comunidade Ribeirão das Pedras. Ele fez uma indicação há duas semanas pedindo conserto. Jaime Negerbon pediu ao diretor de trânsito, Írio Higel, que desse uma olhada nos pontos de ônibus da cidade. Segundo ele, muitos locais estão deteriorados, com telhado destruído, falta de banco e estrutura. E o vereador Jaime Negerbon solicitou à Secretaria de Obras reparo nas ruas da localidade de Alto São Pedro. Ele relata que as vias da localidade estão em péssimas condições por conta da chuva. Adhemar Winter fez coro ao parlamentar e afirmou que muitas comunidades do interior do município estão sofrendo com o descaso. Como exemplo, ele citou a Tifa dos Húngaros e a rua José Narloque, no bairro Tifa Martins. Adhemar Winter também agradeceu ao setor municipal de agricultura que resolveu os problemas de vários ambulantes do município que agora estão devidamente habilitados para trabalhar nas ruas e na feira municipal. Winter ressalta que todos os ambulantes devem ter o direito de pagar a taxa e poder trabalhar na cidade. O vereador Jackson de Ávila salientou na quinta-feira a produtividade da reunião com gestores do Hospital São José que foi realizada ainda na quinta-feira à tarde na Sala U aqui da Câmara. Os vereadores jaraguaenses reuniram-se na tarde desta quinta-feira na Sala U da Câmara Municipal com gestores do Hospital São José. Estiveram presentes o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo César Chiodini, e o diretor administrativo da instituição, Maurício Souto Maior. Eles apresentaram a estrutura do São José, os projetos sociais e os números de receitas e despesas. Mas o ponto mais debatido foi o pedido de revisão dos valores do estacionamento do hospital. Os gestores entendem que o preço está dentro da realidade. O presidente do Conselho também lembrou dos pacotes oferecidos para pacientes que precisam ficar muito tempo no local. O pacote para três dias custa R$ 79,00, o que equivale a R$ 1,10 a hora. Para sete dias, o preço é de R$ 120,00, R$ 71,00 a hora. E para 30 dias, R$ 145,00, o que daria R$ 20,00 por hora. Todavia, os vereadores sugeriram um pacote que seja intermitente, que cobre por horas utilizadas e não por dia. A ideia é atender aquelas pessoas que utilizam o estacionamento por muitas horas, mas em poucos dias do mês, como é o caso de alguns tratamentos. A gente saiu com algumas demandas aqui, e a gente já fez algumas melhorias, como, por exemplo, o tempo livre de entrada e saída passou de 15 para 20 minutos. E a gente está estudando outras demandas que a gente discutiu aqui na reunião e a gente vai voltar com as respostas. A reunião eu achei produtiva. Cada vereador ali pôde dar sua sugestão, suas ideias e cobrar também, reivindicar alguns direitos aos munícipes de Jaraguá do Sul. Um se trata sobre o estacionamento, que é cobrado hoje R$ 4,25 a hora. A gente debateme sobre isso também. O vereador José Nogueira Marinho comentou algumas indicações e fez solicitações ao líder de governo, Pedro Garcia. Na rua Francisco Mocua, no bairro Braço Ribeirão Cavalo, Marinho pediu a troca das lâmpadas nos postes da rua, pois não estão mais ligando, deixando assim a via no escuro. Ele também pediu a instalação de uma mini rotatória na rua Irmão Leandro, na esquina com as ruas Paraíba e Doutor Aquimendes Dantas, no bairro Vila Lenze. Neste local, ele alega que os motoristas têm dificuldade para saber de quem é o pare. Outro pedido foi a retirada das árvores na rua Domingos Rodrigues da Nova, no centro. O parlamentar reclama que elas estão destruindo as calçadas e dificultando a passagem de pedestres e, principalmente, dos cadeirantes. Estes foram os principais assuntos do Câmara em Destaque. Até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho